O que que para a grande maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho, os agentes químicos é um bicho de sete cabeças, é um bicho papão que deixa eles inseguros, sem saber o que que eles estão fazendo, por que que eles estão fazendo. É simples, porque eles nunca aprenderam a reconhecer e avaliar um risco químico. Do jeito que essas matérias, esses conteúdos são apresentados para você, profissional da área de segurança do trabalho, pode ter certeza, isso é um bicho de sete cabeças. Por quê? Eu vou te falar, eu já vivi isso. Para mim, isso era algo de outro mundo, quando se falava de agentes químicos. E olha que eu sou químico de formação. Então, quando eu me deparava com alguma consulta ou alguma consultoria do que avaliar, como avaliar ou me perguntavam por que que eu tinha que avaliar um agente químico, eu não sabia essas respostas. Eu ficava extremamente inseguro. E aí, quando eu olhava para os meus pares no meio e perguntava, eles também não sabiam. Mas a raiz disso tudo é uma só. É a nossa formação como higienista ocupacional. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um projeto semanal sobre higienismo ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Então, Leandro, não tem mais surpresa. Eu gostava quando tinha que pegar de surpresa aqui, mas você já sabe os temas de hoje. Mas quem está escutando a gente não sabe, né? Então, a gente já pode falar que quem está pegando a gente agora, não escutava antes. A gente tem alguns episódios anteriores que o Leandro... A gente pegava o Leandro de surpresa. A gente ainda tenta pegar de vez em quando aqui para não ficar monótono. Mas ele agora é um tema que a gente vai discutindo, nós três aqui. E também é uma discussão que continua, né? Então, coloca aí nos comentários, procura a gente. Ou escuta também entre os seus colegas de trabalho, que é uma situação que a gente gosta de incentivar. E hoje é uma coisa que é até bom a gente falar nisso, dessa discussão, que a gente vai falar sobre os atalhos nas avaliações de riscos químicos, né? Porque muitas vezes, é até essa falta de comunicação, de discussões dos ambientes do ambiente, dos profissionais, pessoa daquele jeitinho brasileiro, né? Para evitar fazer as coisas, ou até fazer a coisa de forma equivocada. E aí, Rodrigo, nós vamos falar de coisa importante, que são os atalhos sérios, como que você pode encurtar o seu caminho da aprendizagem. E aí, fica o trocadinho. Não é atalho para você dar aquele jeitinho brasileiro, não. Então, assim, se você está aqui querendo arrumar um jeitinho, nós não vamos te ensinar jeitinho, nós vamos te ensinar um atalho, um caminho da aprendizagem, para você dominar os agentes químicos e, consequentemente, se destacar na higiene ocupacional, né? Exatamente. E muitas pessoas, ô Leandro, acham que os agentes químicos, aquela coisa muito difícil, que não sabe lidar, não sabe avaliar, não sabe reconhecer, não sabe o que faz com os agentes químicos e ficam apanhando por muito, muito tempo, levam anos para dominar e, às vezes, nem aprende ou fica errando aí nos seus trabalhos. O que você acha que isso acontece, que o pessoal patina um pouco aí até ter uma segurança nessas avaliações? Gabi, a questão é o seguinte, a gente, se eu for falar para a grande maioria aqui, eu vou falar a real, os agentes químicos é algo difícil mesmo, mas aí eu vou explicar o porquê, né? Porque que para a grande maioria dos profissionais da área de segurança de trabalho, os agentes químicos é um bicho de sete cabeças, é um bicho papão que deixa eles inseguros, sem saber o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. É simples, porque eles nunca aprenderam a reconhecer e avaliar um risco químico. Do jeito que essas matérias, esses conteúdos são apresentados para você, profissional da área de segurança do trabalho, pode ter certeza, isso é um bicho de sete cabeças. Por quê? Eu vou te falar, eu já vivi isso. Para mim, isso era algo de outro mundo, quando se falava de agentes químicos. E olha que eu sou químico de formação. Então, quando eu me deparava com alguma consulta ou alguma consultoria do que avaliar, como avaliar ou me perguntavam por que eu tinha que avaliar um agente químico, eu não sabia essas respostas. Eu ficava extremamente inseguro. Daí, quando eu olhava para os meus pares no meio e me perguntava, eles também não sabiam. Mas a raiz disso tudo é uma só. É a nossa formação como higienista ocupacional. A gente não aprende isso. E o que acontece? Você tem uma dificuldade grande sempre que lida com algo que você nunca aprendeu. Tente fazer qualquer coisa que você nunca aprendeu. desde dirigir um carro ou cozinhar alguma coisa. Tarefas rotineiras. Se ninguém te ensinou a fazer aquilo, é totalmente difícil, muito difícil realmente. Entra no carro uma primeira vez e você já viu um monte de pessoas fazendo e tenta dirigir esse carro sem alguém te ensinar. Tanto é que a gente leva tempo para aprender a dirigir um carro. Mas quando você vai para uma escola especializada para dirigir um carro, quanto melhor essa escola, quanto melhor o método que essa escola não tem, você não tem uma capacidade de aprender mais rápido de dirigir um carro. Exceto o Rodrigo, eu já estava doido para fazer essa piada aqui, mas já vou segurar. Mas se você aprende o método para dirigir um carro, depois vira automático. É a mesma coisa com agentes químicos. As pessoas têm que aprender a fazer isso de forma prática. Eu levei muito tempo para aprender isso. E desenvolvei uma metodologia que foi a minha percepção de como eu aplicava as coisas e elas surgiam no automático. E aí, com uma metodologia, eu comecei a aprender e também a ensinar outras pessoas essa metodologia. Eu comecei a ensinar outras pessoas essa metodologia e eu comecei a ver que era possível encurtar isso e tornar fácil essa avaliação. E vocês dois são alguns dos cobaias dessa metodologia desde quando vocês vieram trabalhar aqui. Mas a real que eu tenho que falar para você é talvez os agentes químicos são muito difíceis, são algo que você não domina, mas não é culpa sua. é porque você não aprendeu. Se você quer se destacar na HO e quer ter facilidade com os agentes químicos, você tem que aprender a como dominá-los. E existe uma maneira de fazer isso. Isso é uma boa notícia. Eu não vou cair na sua pegadinha, não, para entrar em discussão aqui. Ainda mais porque você tem razão, eu dirijo mal mesmo. Vamos pular isso daí. Mas, Leandro, eu gostei da sua analogia com o carro, que é uma coisa interessante. Você falou, você precisa aprender em lugares adequados. Imagina a pessoa que a primeira experiência que ela tem que dirigir ou as experiências que ela vai ter vai ser no parque de diversões num carrinho de bate-bate. Como que você vai passar isso adiante para a situação que ela vai ter que dirigir um carro no dia a dia? Não dá. Você não consegue fazer essa ligação. São coisas completamente diferentes que podem induzir erros, né? Que é o que acontece também. Foi isso aí. Não, e eu te falo não só isso, né, Rodrigo. Eu aprendi a dirigir no interior, né? Eu sou do interior de Minas. Pô, vim para BH, dirigir aqui é quase que aprender de novo, né? Então, assim, uma coisa é jogo, é jogo, treino é treino, né? Dirigir no interior não tem segredo. Agora, vem dirigir em BH. Aí a história é diferente. Então, a gente precisa aprender uma maneira de fazer isso que seja aplicável em qualquer ambiente. A mesma coisa é válida para os agentes químicos. Às vezes, tem uma situação que você aprendeu ali, e as pessoas vão te ensinar o BAB, vão ensinar as normas. Isso ali é treino. Quero ver o jogo. Na hora que você vai para o jogo, como é que é? Na hora de atuar profissionalmente. Qual que é a segurança? Qual que é o respaldo? Você tem alguém para te ajudar? Igual quando eu vim para BH para dirigir, a primeira coisa que eu fui para dirigir aqui é ter alguém que conhecia o jogo de BH para me ajudar aqui. Eu sozinho ia ser punk. Então, meu pai veio e tal e foi acompanhando. Então, assim, quem que é o seu mentor? Quem que é a pessoa que vai te ajudar a trilhar o caminho e buscar? Então, eu falo muito isso, que qualquer coisa na vida que a gente quiser aprender e tornar uma rotina algo fácil, dominar, a gente precisa de grandes mentores. Pessoas que ensinem os caminhos, os caminhos, os atalhos, né? Para a gente conseguir dominar isso de forma mais rápida, prática e fácil, né? E é muito comum a gente escutar isso nessa questão da mentoria. Eu tive o privilégio que eu aprendi com o Leandro, aprendi também muito com o Rodrigo. Então, eu tive pessoas do meu lado que sabem do que estão falando. Mas é muito comum eu escutar o pessoal falando assim que os profissionais com que eles convivem, que eles estavam com quem eles aprenderam, com que eles trabalharam junto e que depois de um bom tempo eles descobriram que eles estavam todos errados também. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo e ensinaram errado também. Então, foi uma questão que é presente, assim. As pessoas que você convive, que você trabalha e depois de um tempo você vê que aquilo também estava errado. Então, cabe também um pouquinho de senso crítico de cada um de entender será que essa informação ela faz sentido, ela está de acordo com as referências que a gente tem aí bem atualizadas ou é uma pessoa que só está replicando um tanto de mito, replicando um tanto de situação que na verdade nem é aquilo que deveria ser feito de acordo com a higiene ocupacional em si, né? Total, total, né, Gabi? Porque tem algumas áreas na vida que a gente aprende a fazer as coisas de acordo com a experiência dos demais. Mas nem sempre essa é a experiência que a experiência é a que traduz em conhecimento real em conhecimento técnico. Então, às vezes a gente escuta isso que você falou não, mas eu já faço isso tem 20 anos eu tenho 20 anos de experiência e tal eu já tenho bagagem pra caramba nisso eu não estou tirando o mérito disso e isso é realmente muito importante porém você só ter tempo de trabalho isso não quer dizer que você domina os agentes químicos eu já vi muitos profissionais que estão há anos no mercado anos mesmo 20 anos que não dominam os agentes químicos que continuam tendo dificuldades fazem as coisas erradas isso é o simples motivo que é o seguinte ele faz há 20 anos a mesma coisa e essa coisa está errada tecnicamente então isso não é discutível então sim experiência sozinho ela não é tudo é importante ter experiência é mas eu acredito que experiência hoje em dia é muito super valorizada eu costumo medir muito mais as pessoas com em relação a capacidade delas com os resultados que elas geram não só com experiência porque às vezes a gente vê muitos profissionais com anos e anos e anos de mercado na hora que você vai medir quais são os resultados que você gera esses profissionais não conseguem gerar resultados e você vê profissionais que estão recém saindo das fraldas como é comum muitos falarem e você vê quais são os resultados que esses profissionais geram então eu acredito que o mercado ainda baliza muito a questão da experiência mas eu acho que ela é uma métrica sozinha para medir sucesso ou a métrica falha eu acho que a melhor métrica para medir resultados não é para medir resultados a melhor métrica para medir sucesso são os resultados que a pessoa gera e aí que eu devolvo a pergunta para as pessoas que estão aqui e aí quais são os resultados que você gera então porque as empresas irão contratar profissionais seja você para um pesmit seja você para uma consultoria com base nos resultados que você vai gerar muitos vão falar que não as empresas contratam com base no preço não se a empresa está te contratando com base no preço você não conseguiu transpor o resultado que você vai gerar para ela isso vale para mim também eu não me tiro fora a Leandro não pede proposta por preço lógico que perco mas eu tenho total ciência que isso foi uma falha minha que eu não consegui demonstrar ou tornar claro para essa empresa os resultados que ela vai obter ao me contratar então a reflexão que tem que ficar para cada um que está vendo esse vídeo aqui para você que nos ouve ou nos vê nesse vídeo é quais são os resultados que você gera com o trabalho de higiene ocupacional com os agentes químicos você domina os agentes químicos de forma que você tem clareza do que a empresa vai te pagar x e você vai gerar y de resultado quais são os resultados que você gera você consegue comunicar isso com clareza então essa parte é muito importante ter em mente claro quais são os resultados que cada um vai gerar com o seu trabalho aí fica mais fácil você comunicar então ninguém na minha visão e você pode ter certeza que na visão da grande maioria das pessoas e das empresas não olham só tempo de experiência se olha estão olhando errado tem que olhar os resultados cansei de ver muita gente nova que gera muito resultado com pouca experiência e cansei de ver gente com muita experiência que não gera resultado então pra mim métrica tempo de trabalho não é um sinônimo de sucesso e sim quais são os resultados que você gera isso sim é uma métrica de sucesso vou jogar uma polêmica aqui que eu quero juntar uma coisa que vocês dois falaram que eu achei interessante né e esse domínio muitas vezes as pessoas acham que ela chegou no nível que não precisa aprender mais nada e pronto dominei o assunto e sou experto nisso e na higiene ocupacional não é diferente você não consegue fazer você nunca vai ser vai saber tudo sempre tem uma coisa nova pra aprender isso que é importante de colocar de saber como aprender isso tem todas metodologias todas as técnicas você pode fazer isso e vai te fazer um profissional melhor então você nunca vai chegar é impossível alguém chegar uma hora e falar eu sei tudo de higiene ocupacional se a pessoa chegou nesse ponto aí hoje a ocupacional ficou muito simples já está banalizada ou a pessoa está muito enganada isso é uma coisa que eu queria colocar que vocês falaram que vocês precisam de alguém de um tutor alguém acima para ajudar que se facilita mas é bom você também procurar pessoas com umidade a pessoa também tem que reconhecer os limites dela e aprender com você porque já cansei de ter discussões com o Leandro Leandro disse não eu e o Gabi aqui mas a gente também já conseguiu trazer situações para ele trazer novos assuntos que ele abordou e falou nossa não tinha observado para esse ponto não sabia isso e absorveu e precisa de pessoas perto de você para ter esse crescimento também total Rodrigo quando a gente eu converso com os alunos do método Galfaço também é sempre assim eu aprendo muito com eles quando a gente vai para as sessões de mentorias que são as aulas bônus que a gente tem no treinamento a gente tem a comunidade lá no Telegram eles trazem estudos de caso a gente debate junto cada um traz algumas experiências coisas que realmente eu vejo assim caramba isso aqui é novidade para mim estou aprendendo muito com isso que você está trazendo e etc você falou é total eu não sou melhor que ninguém vocês não são melhor que ninguém então todo mundo tem suas experiências tem suas vivências e todo mundo pode agregar com todo mundo então cara eu tenho um grande mentor nos Estados Unidos que é o Andy na Analytics o Rodrigo está convivendo mais com ele agora também você pega um cara que na boa a inteligência e o conhecimento desse cara de higiene ocupacional é fantástico ele é disparado assim um dos top dos Estados Unidos e o cara humilde e tem hora que a gente chega algumas coisas para ele e fala assim interessante fala mais você pega um cara desse então a gente tem que aprender a gente não sabe tudo o ego da gente quer que a gente sou fodão sei tudo não é assim higiene ocupacional você falou tem tanta coisa tanta coisa aí para ouvir que eu tenho certeza certeza que a gente não sabe quase nada de higiene ocupacional tem muita coisa para ser desenvolvida estudada ainda e aprimorada bom e já que experiência então a gente chegou num consenso que não é o mandatório o que a gente pode falar para o pessoal que está começando agora está começando do zero qual que é o atalho e as dicas que eles podem ter em mente para começar bem começar a fazer de uma forma diferente ser um profissional que realmente se destaca que tem um trabalho diferenciado e mesmo sem ter experiência dá para ter essa evolução como que a gente consegue evoluir o que a gente pode dar de dica para esse pessoal legal Gabi eu vou colocar compartilhar um pouquinho das minhas experiências e aí vocês complementam também como que eu Leandro aprendo higiene ocupacional ou aprendo qualquer coisa na minha vida eu busco sempre as melhores referências as melhores referências então eu antes de decidir fazer um treinamento ou fazer qualquer investimento no meu aprimoramento profissional eu busco os melhores porque se eu quero aprender algo eu quero aprender com o melhor porque eu sei que ah vou fazer um treinamento com alguém que é mais ou menos que sabe vai agregar muito pouco e vai acabar que eu não vou ter resultado de novo que vale resultado e é simples higiene ocupacional aprenda com os melhores aprenda as melhores técnicas as melhores metodologias e aplique esse é o caminho na minha visão é busque as referências veja quais são as técnicas veja qual é o método que essa pessoa tem ela tem comprovação que isso funciona se funciona vai pra cima porque se tem pessoas que são estudos de caso e fizeram acontecer quer dizer que é algo que é possível se alguém conseguiu é possível das outras conseguirem e aí é sentar estudar aplicar sigam o método sigam o método e essa é uma das coisas que eu falo demais o que as pessoas às vezes perdem de tempo e não conseguem ter tantos resultados é desviar dos métodos se tem um método se tem uma metodologia comprovada que funciona dessa forma não reinvente a roda siga o método até você dominar aquele assunto aí você pode começar a fazer alguma coisa mas enquanto você não domina siga o método passo a passo e aplica essa é a receita na minha visão não sei o que vocês acham eu concordo eu achei interessante você colocar a questão de buscar referência e talvez quando a gente fala de avaliação de agentes químicos limite de tolerância para alguns a primeira coisa que vem em mente é NR15 então qual a referência NR15 e aí tomar um cuidado quanto a isso também então porque para que você vai usar aquilo qual o intuito e o que que tipo de informação você vai pegar dessa legislação por exemplo entender que por ser obrigatório não necessariamente é a referência então há uma diferença entre isso no que é obrigatório e do que é referência de fato então é uma discussão também que eu queria trazer aí NR15 é uma referência para a higiene ocupacional ou não? legal Gabi vou falar sobre o tema da nossa reunião hoje de 11 horas hoje para o pessoal só entender o que que estava acontecendo eu e o Gabi estavam com a reunião com o pessoal do laboratório de higiene ocupacional de Moçambique chegaram para a gente então eles buscaram a gente para fazer uma capacitação uma formação da equipe técnica do laboratório nacional de higiene ocupacional de Moçambique então a gente está nesses detalhes aí e uma das coisas que me preocupou e a Gabi também na hora que eles começaram a contar que eles estão fomentando criando as normas regulamentadoras só que eles são bem cruz mesmo então eles falaram bem se a gente está começando a gente quer uma formação gostamos muito do trabalho que vocês estão fazendo Leandro do Agual Fácil tudo e queremos que vocês façam uma parte dessa nossa capacitação aí para começar isso já deixou a gente mega feliz nós estamos chegando em Moçambique são poucos países que falam português mas chegamos em Moçambique é um país que está longe para caramba e a nossa mensagem já chegou lá e aí eles estavam falando que estão escrevendo as normas e começaram a pegar referência das normas brasileiras e aí ele me fala nós estamos pegamos a NR15 e eu não primeiro agora eu falei calma calma não faça isso que aí a gente foi contar a história da NR15 a questão da monetização do risco da desatualização e tudo mais e falei com eles olha isso pode criar um ciclo vicioso que está difícil da gente sair do Brasil hoje que é o ciclo da monetização do risco até pelos profissionais da área de segurança trabalho higiene ocupacional que muitos profissionais ainda não enxergam a insalubridade como uma multa uma penalização da empresa por não aplicar as boas práticas de higiene ocupacional e ela paga essa multa por ela não cuidar na saúde dos trabalhadores e tem muitos profissionais da área de segurança do trabalho e higiene ocupacional que são coniventes com o adicional de insalubridade e aí a gente falou com eles não comece com isso que isso pode criar um ciclo vicioso que é difícil sair porque hoje se você falar em acabar com o adicional de insalubridade muitos profissionais da área de segurança e higiene ocupacional serão contra mas só que como que a NR15 ela é uma boa referência hoje você pagar para causar um dano ou ao contrário hoje você compensar financeiramente com no máximo 400 reais uma pessoa em troca de um dano à saúde dela é algo que é aceitável isso que a gente tem que parar para pensar moralmente isso já é inaceitável só que isso está respaldado na nossa legislação na nossa legislação respaldam na minha visão um crime que é o crime de adoecer conscientemente um trabalhador e pagar e compensá-lo financeiramente por isso então é como se tudo bem você vai ficar doente eu vou jogar pá de cal em deixar você adoecer o que é isso que é adicional de salubridade se paga salubridade somente naquelas condições que nos limites desatualizados da NR15 estão aquelas exposições estão superiores aos limites desatualizados da NR15 ou seja se você tem uma exposição acima dos limites da NR15 é fato que esse trabalhador vai adoecer então você paga uma compensação financeira dele em troca de causar um dano à saúde dele isso é aceitável isso nem moralmente não é aceitável mas perante a nossa legislação está tudo certo está tudo ok se você hoje a legislação brasileira permite o empregador causar um dano à saúde do trabalhador basta que ele compense ele como ao máximo 400 reais por mês olha que coisa louca e o pior de tudo é muitos profissionais são a favor disso ainda sendo que deveria ser o contrário não permitir que uma empresa cause um dano à saúde de um trabalhador mas não do jeito que nós temos hoje nós permitimos adoecer trabalhadores por meio da NR15 Leandro coloca uma discussão aqui que eu acho interessante veio a cabeça agora é a NR15 a nossa legislação a gente acaba tendo que seguir ela mesmo mas um profissional ele pode criar sua legislação a mais na empresa pode colocar regras mais rigorosas para seguir como que consegue aplicar isso de uma forma uma metodologia bem consistente e gere valor para a própria empresa de segurança ótima questão Rodrigo essa é uma questão muito comum no meio de segurança de trabalho que às vezes muitos falam assim não eu estou seguindo o que fala a norma a norma essa frase aqui direto e reto você ouve ou você já ouviu algum profissional da área de segurança de trabalho não estou seguindo o que está na NR15 estou dentro das normas mas cabe ao profissional da área de segurança do trabalho do higienista ocupacional entender que as normas regulamentadoras que as normas está complicada que as normas regulamentadoras vamos lá a dislexia e a trava língua está difícil que as normas regulamentadoras são o mínimo que deve ser realizado então nada impede que esse profissional da área de segurança tecnicamente faça controles com base em limites que sejam mais atuais e mais modernos então nada impede de fazer ele tem que lembrar que uma norma regulamentadora é o mínimo que deve ser aplicado e a minha recomendação sempre foi se você quer fazer prevenção rasgue a NR15 rasgue a NR15 a NR15 não é a norma para se fazer prevenção a NR15 é apenas uma norma para permitir que as empresas causem um dano à saúde dos trabalhadores prevenção mesmo você faz conforme a antiga NR9 e a atual NR1 utilizando limites mais modernos inclusive para aquelas substâncias que estão na NR15 então se o negócio é fazer prevenção rasgue a NR15 utilize limites mais modernos um exemplo a CGH e isso vai garantir para as empresas segurança jurídica diminuição de passivos trabalhistas diminuição de despesas acessórias e consequentemente pode ter certeza uma empresa que faz prevenção realmente que não é utilizando a NR15 ela lucra mais no final pode colocar isso na ponta dos lápis ela lucra mais você colocou um ponto aí Leandro que NR15 é o mínimo e algumas pessoas querem de fato fazer o mínimo querem fazer aquilo que é obrigatório querem fazer só para ter o menor custo e esquecem de analisar que precisa pôr na balança de fato tudo que pesa os prós os contras o que vai vir no futuro o que não vai vir o Rodrigo acho que ele sabe entende um pouquinho disso na questão da analítica principalmente quem empresas de consultoria a gente costuma receber às vezes nesse sentido o cliente quer fazer só insalubridade porque é a obrigação então é o mínimo mas um profissional que entende a importância de um trabalho de prevenção ele tem que saber apresentar isso apresentar as consequências da responsabilidade tudo que está envolvido por trás porque não adianta só entregar aquele laudo de insalubridade e a empresa ter uma série de outros problemas depois então ser valorizado também passa por isso e como você apresenta o seu trabalho e os resultados desse para o seu cliente ou o seu supervisor ou a empresa que você trabalha não necessariamente uma empresa de consultoria Gabi isso é uma razão interessante aqui hoje e até para fazer o mínimo você precisa saber porque hoje o cara me ligou querendo fazer a avaliação de cloro de alumínio mas aí essa avaliação precisa fazer você precisa saber pelo menos o mínimo também de agentes químicos e entender as normas que tem para verificar se precisa fazer a avaliação ou não isso para a NR15 Rodrigo? para a CGH para fazer tudo mas assim ainda assim a pessoa precisa entender todas as documentações ou se pegar situações da CGH da NR15 também tem casos assim você precisa entender o que está acontecendo o cara trabalha no curtume e tem a possibilidade de risco de cromax avalente e aí será que ele vai enquadrar uma avaliação de ácido crômico ou não então tem vários casos que você precisa até para o mínimo compreender os agentes químicos e as pessoas até em cima disso qual é o atalho que eu falei no começo dar um jeitinho brasileiro para falar que é o mínimo não e essa questão do mínimo ela é muito grave porque eu vejo muito isso uma frase que costuma sair demais na boca dos profissionais da área de segurança do trabalho é igual a Gabi falou qual que é o mínimo que eu preciso fazer ah eu tenho que fazer só laudos ah não eu vou fazer só o laudo porque de insalubridade porque a legislação manda só que as pessoas estão tão enviesadas esqueceram que a legislação não manda fazer o laudo a legislação não manda fazer um laudo leia o que está descrito na NR15 ela manda fazer um laudo mas manda o que? manda fazer um controle das exposições e para aquelas que estão acima do limite você paga o adicional de insalubridade mas essa pessoa está lembrando também você profissional da área de segurança do trabalho está lembrando que a legislação também manda você controlar os riscos ambientais a legislação manda você fazer isso a legislação manda você fazer um programa de prevenção a riscos ambientais é um programa de gerenciamento de risco que gerencia os riscos e controle os riscos no ambiente de trabalho a legislação manda então se você quer fazer o mínimo na área de segurança de trabalho faça o mínimo direito que é controlar que é gerenciar risco que isso também está na legislação só que talvez muitos tenham viés que não conseguem enxergar isso que isso está na legislação aonde está isso se você não viu isso na legislação para de atuar como profissional e primeira coisa que você tem que fazer releia as NRs e estude elas porque lá fala isso então esse é meu recado para você que está aí falando que a legislação o mínimo que tem que fazer é lauda é isso que a legislação obriga não a legislação obriga a gerenciar e controlar riscos no ambiente de trabalho é isso que é o papel do higienista enquanto você estiver pensando só no mínimo que é laudo você vai continuar patinando vai continuar batendo cabeça não vai ser valorizado e nunca vai se destacar nada da higiene ocupacional ao contrário aqueles profissionais que gerenciam risco controlam riscos são os profissionais de destaque da área são os profissionais que são valorizados são os profissionais que tem estabilidade é isso que as empresas buscam e não laudinho não é isso se o povo entendeu o recado era isso que eu queria dizer que estava entalado há um tempo já imagina você trabalha no SESBIT que o o dia de semana do trabalho toda semana só manda só manda bomba ah não fulano ficou doente ah não fulano está reclamando de ar de falta de ar e só vai mandando isso não questiona a situação não tenta resolver ah não vou fazer uma medição aqui pronto imagina você não consegue trabalhar no SESBIT desse a empresa que tem o SESBIT exatamente para proteger o trabalhador ela vai ficar nesse de uma situação dessa e sendo honesto um profissional que faz isso em uma empresa grande não vai continuar na empresa é inviável Rodrigo eu te falo que nem é continuar tem uma coisa pior ainda imagine só você aí como um profissional de segurança de trabalho dentro de um SESBIT você está contratado dentro da empresa e aí a única coisa que você faz é ser o mensageiro da desgraça só leva notícia ruim ou ser um office boy da higiene ocupacional só entrega papelada você só vai lá entrega um papel ou vai levar notícia ruim cara o que é a alta direção o que as pessoas estão em cima vão olhar para esse profissional bicho eu estou pagando isso aqui só porque a legislação manda porque a única coisa que vem me falar é tal pessoa adoeceu tem que pagar tanto de insalubridade tanto de aposentadoria especial o seguro de acidente de trabalho aumentou porque teve muito acidente muito afastamento o índice de afastamento está alto ou se não vai vir uma perícia os documentos estão ruins o perito vai vir vai ganhar vai ter um afastamento vai ter uma aposentadoria especial geralmente a maioria dos profissionais fazem isso e ficam calculando índice de acidente do trabalho muitos fazem isso e aí na hora de fazer gestão de higiene ocupacional e aqui eu vou me ater a higiene ocupacional não a parte de segurança não fazem e aí o que acontece essa empresa vai olhar para esse cérebro o que acontece a cada ano com cada profissional contratado dentro dessa empresa tem um reajuste automático pelo sindicato o sindicato manda então quer queira quer não esse profissional a cada ano ganha mais e aí eu quero voltar ao assunto do início desse podcast o sucesso das pessoas é medido com base em que? resultado e não em tempo de experiência então o que acontece com o profissional que está lá nessa empresa há vários anos há vários anos só é o mensageiro da desgraça ou um office boy da HO cara com o tempo o que vai acontecendo? com o tempo ele vai sempre ganhando mais e não quer dizer que ele está ganhando mais porque ele está sendo valorizado não é porque o sindicato manda corrigir o salário de tantos porcentos ou seja ele vai ficando mais caro para a empresa e quais são os resultados que ele gera? se ele é só o mal necessário para essa empresa essa empresa vai olhar e vai falar assim acho que está na hora de trocar vamos pegar um novinho que está entrando agora no mercado de trabalho você não vai gerar resultado nenhum mesmo tchau você está caro traz uma barata e vira o ciclo vicioso eu não sei se muitos que trabalham em empresa na parte de SESM às vezes tem essa insegurança será que não está vindo uma mão de obra mais barata que vai me substituir? será que não está vindo alguém que eles possam me trocar por uma mão de obra mais barata? se você está pensando assim cuidado por que? você não gera resultados porque os profissionais que geram resultados eles têm feedback as empresas os valorizam e eles são estratégicos e a empresa não vai trocar ele por um mais barato com o risco de perder resultado então essa é uma reflexão muito importante para cada um que está aqui principalmente os que trabalham em SESM de empresas será que ainda mais agora que a gente tem N pós-graduações de engenharia de segurança de trabalho e AD assim a formação a quantidade de engenharia de segurança de trabalho saindo no mercado está grande se esse profissional não gerar resultado a estabilidade dele vai estar comprometida ele vai estar constantemente ameaçado por uma mão de obra mais barata ao contrário se ele for um profissional de valor for um profissional de destaque se ele por exemplo dominar uma área dos agentes químicos que na grande parte das indústrias é uma área carente que tem vários agentes químicos que está mexendo no bolso dessa empresa direto ele pode se destacar e trazer resultados concretos para as empresas e aí ele tem uma coisa que chama resultados e com resultados o destaque aparece a estabilidade vem e a chance até de ganhar mais não sei se vocês pensam assim eu já tinha tido essa reflexão que eu falei agora bacana demais eu queria até trazer assim um outro um outro atalho mesmo porque o Rodrigo ele tinha trago a questão do cloreto de alumínio e tal e eu acho que um atalho que a gente não pode deixar de falar aqui hoje é a questão do inventário de riscos químicos um profissional que tem ele ele com certeza vai se destacar com certeza Gabriela o inventário dos riscos químicos é uma ferramenta essencial para qualquer higienista ocupacional não é algo novo não é algo que surgiu com a NR1 é algo que já existe há anos e anos e anos na higiene ocupacional a partir de um inventário de riscos químicos bem produzidos você entender o que é um risco significativo qual a gente que gera a exposição ocupacional qual a magnitude desse risco tudo isso traz uma clareza absoluta para o profissional então o profissional que domina a elaboração de um inventário de riscos químicos detalhado com o nome do produto composição as formas de dispersão as temperaturas de uso desse produto e a consequência disso na exposição ocupacional quais são os limites de exposição ocupacional aplicáveis isso é um atalho para você ter clareza e segurança na tomada de decisão do que avaliar como avaliar e por que avaliar o inventário é a ferramenta que o higienista ocupacional tem que ter ela debaixo do braço o tempo inteiro se você quer dominar os agentes químicos para higiene ocupacional e principalmente se você quer se destacar na higiene ocupacional aprenda a fazer um inventário de riscos químicos não é algo novo é mais velho que tudo eu por exemplo faço um inventário de riscos químicos desde 2015 ensino isso desde 2018 por que a partir de 2015 porque foi quando eu aprendi a fazer isso quando eu fui para os Estados Unidos que infelizmente no Brasil não tinha ninguém para me ensinar isso e hoje graças a Deus eu já ensinei isso para centenas se não milhares de pessoas que são os alunos do método agrofácil que é onde a gente trabalha os pilares da higiene ocupacional os atalhos para facilitar avaliação dos agentes químicos porque essas pessoas vão dominar esse assunto e consequentemente podem se destacar na higiene ocupacional nós abrimos o podcast falando do método né Leandro a importância de um método para aprendizado e a gente tem um evento vindo aí que é a Semana Galafácil de Agentes Químicos então você podia contar para o pessoal o que é isso e como que eles podem aproveitar esse gigante esse atalho gigante para facilitar e dominar as avaliações dos agentes químicos Bakker HDI isso é interessante porque vai ter uma aula que eu vou falar sobre inventários então a Semana Galafácil de Agentes Químicos eu vou ensinar para você um passo a passo para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional é um evento online e gratuito então como é um evento online e gratuito basta você se inscrever é só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou do episódio aqui nas plataformas se você estiver ouvindo no podcast talvez quando você esteja vendo ou ouvindo esse podcast o evento já passou mas não tem nenhum problema não se cadastra mesmo assim você vai ser redirecionado para uma página se cadastra que no próximo você participa então clica no link se cadastra e lá serão três aulas em que eu vou te passar um método para você dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área inclusive em uma das aulas eu vou ensinar o que é um inventário de riscos químicos para a higiene ocupacional e o porquê que você tem que fazer ele e como fazê-lo de forma fácil simples e ágil então aproveitem se cadastrem nesse evento aproveitem que é de graça e é online ainda você faz o conforto da sua casa tranquilamente aliás está faltando a importância de um método para ser valorizado acho que eu vou até fazer também esse curso para me garantir aqui também vai que aparece alguém mais novo também não vamos me garantir vou me inscrever nele também garanta seus resultados então a gente vai ficando por aqui mais um episódio de nosso pausa para respirar todo sábado a gente tem mais episódios então quem está no youtube deixa aqui embaixo seu comentário fala para a gente o que você está achando deixa sugestões também para os próximos episódios e não deixe de acompanhar conosco aqui toda semana é isso aí gente e vocês continuem respirando bem por aí e até o próximo episódio e aguardo vocês na semana que eu faço agentes químicos